Alô galera, aqui que eu falei é a DD Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal, antes de tudo não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele like, ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os babandos e bora daquele como desejo gostoso em Brasil, bora! E bora começar com a Di, mãe de dois, que malandramente! Leilinha não teve um aniversário não, meu bem, teve dois aniversários, pois é a Di não dá ponto sem nós, gente, pra gente não falar que ela faz um milhão de vídeos com um conteúdo só que seria um aniversário não, gente, ela fez dois, fez uma comemoração também na sala de Ana Laila enquanto ela tava fazendo as lembrancinhas, coisa e tal, chegou a Aninha lá e Di deu uma tira-taça pra Aninha, gente pois é, a que vive reclamando que não faz nada porque o baby, né, tá dando um pouquinho de trabalho não ficar quietinho, coisa e tal, a Di falou, aqui, ela é mãe mas você nunca vê ela com o baby, porque sempre tá no colo dos outros mais ou menos assim que a irmã falou, sim, gente, a Di falou isso que ninguém nunca vê a mãe com o bebê, porque todo mundo quer pegar o baby e a Aninha fala que às vezes não consegue pentear o cabelo porque o baby está chatinho, enjoadinho, choroso e tudo mais mas a gente sabe que ela tem uma rede de apoio grande, que ela cansa de falar e a gente sabe que tem gente, sim, pra olhar o baby, pra ela fazer uma coisa rapidinho a Diva vive com o bebê no colo, às vezes na casa de Lucilda, na casa de manhinha então não tem desculpa, não se a gente que não tinha fazia, né, imagine ela que tem, né, gente e vindo, então desculpa que não, tá dando pra fazer nada menos é mais, hein então é isso, gente a Di, como sempre, deu uma cutucadinha de leve desmentindo a irmã, né quando a irmã tá em casa, vai gravar os vídeos dela aquele chororô que não tem tempo pra nada e a própria irmã falou que ela é mãe mas não fica com o bebê no colo passada e engomada a Di eu vou te contar, viu, o Di é a única que solta umas coisinhas, gente pra gente, pra ver pega um, pega na mentira, né pega o povo, pega na mentira pois é então foi todo mundo pra escola sim, gente, dando a Laila não precisava ir o povo todo, né apenas a Laila e os amiguinhos e a mãe tava ótima mas não, foi a tropa toda a Laila com aquele vestido, gente, maior que ela a sandália combinando nada com nada de pelo amor de Deus menos é mais, hein, filha pelo menos a Laila gostou se divertiu, né, gente mas a mãe noção passou longe com o look da filha, gente passada e engomada e bora aguardar o próximo aniversário que não foi um só, não, gente vão ter dois então aguardaremos o próximo sim, a próxima comemoração passada e engomada, gente mas o que andou chamando a atenção, gente é que a vida da família segue plena como se nada tivesse acontecido a gente sabe que, infelizmente, aconteceu com o pai do Rafael mas, mesmo assim, depois que a Ninha comunicou nas redes sociais nenhuma das irmãs dela esboçou nenhum tipo de reação para o público ou, ao menos, mostrou, né, está um pouco sentida com o que aconteceu se a Ninha não tivesse revelado até agora, gente, não iria ter certeza de nada pelo comportamento da família, gente pois é, né não posso falar igualmente da família do Rafael porque eu não sigo eles, né o Instagram, pelo menos, da irmã dele que eu achei, é privado, gente mas, da família da Ninha posso confirmar que, até agora, eu não vi nada se alguém viu, falha aqui pra mim é muito estranha essa reação com uma pessoa muito próxima da família porque a gente fica sensibilizado com a situação e demonstra, pelo menos, algum tipo, né compatível, mas não foi o que aconteceu todo mundo anda soltando vídeo normal no Instagram tá normal inclusive, a Oxemaster levou o Cícero para o cinema a gente, sim, levou o Cícero para comer um lanchinho pra ir no cinema diz ela que é o, vamos dizer assim o presente do dia dos pais é, gente, painho não quis ir de jeito nenhum diz a Oxemaster, né então foi ela, Cícero e Sabrina Cícero falou que é a segunda vez que ele vai no shopping e nunca tinha ido ao cinema, gente pois é, né até aí, muita gente elogiando a Lu pela atitude bacana que ela teve com Cícero coisa e tal mas pra mim, gente esse é o mínimo que ela poderia fazer com Cícero porque depois que voltaram eu vi a situação que eles estão dormindo naquela casa além da alimentação precária não tem luz pra eles enxergarem alguma coisa tem que ser a luz de vela e quando vai dormir é escuridão total apagam a vela imagina os mosquitos os ratos rondando por ali já que não tem luz eles pensam que não tem ninguém, gente isso é desumano, gente eu sei que tem mosquito porque aqui na minha casa quase não tem mosquito mas quando falta luz meu amor se um já fica zoom no meu ouvido eu não consigo dormir pois é, gente imaginem lá que ela disse que tem muito mas muito mosquitos não é, gente isso é desumano então pra mim foi o mínimo que ela fez pelo Cícero tudo que ela fizer pelo Cícero e pelo Paiu pra mim ainda não vai ser suficiente pelo que eles estão fazendo por ela nessa obra, né, gente largando o conforto da casa deles vivendo em situação precária a alimentação então nem se fala, né por gostar dela e fazer isso por ela porque o dinheiro eu não acho que seja o suficiente que ela pague realmente o preço que outras pessoas iriam cobrar eu não acho que ela paga o que outras pessoas iriam cobrar, gente do videodó como é Paiu e Cícero, né com certeza cobra o mínimo como ela mesmo falou Paiu às vezes nem gosta de receber coisa e tal, gente mas não tem que gostar, não tem que pagar pronto e acabou não é, gente então é isso titiquinhas o vídeo foi esse espero que tenham gostado e deixe aqui nos comentários o que vocês acham e se você for novo ou nova continue aqui comigo fique com Deus bye bye e até a próxima